Aí foi! Bem-vindos ao Minestra de Letrinhas. O meu nome é Raquel e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que eu quero que seja esse canal. Então, o que é o Minestra? É um canal do YouTube, um canal literário, para tratar de assuntos literários, livros, resenhas, aplicativos que são legais para quem gosta de ler, tudo que estiver relacionado ao universo literário e que eu achar interessante. De trazer aqui para vocês. De onde que surgiu essa ideia do canal Minestra de Letrinhas? Eu já tinha um blog com o mesmo nome e nele eu publicava minhas poesias, publicava tudo que eu achava interessante, que tinha a ver com esse universo literário. E então, esse blog acabou, não existe mais. Um pouco porque eu não queria mais e um pouco também porque a plataforma que eu usava para esse blog também não se utiliza mais. Um pouco mais tarde eu comecei a fazer as resenhas no Instagram e daí também surgiu a necessidade de eu comprar uma webcam para dar aulas online, porque eu sou professora de português e revisora textual. E aí eu quis juntar isso tudo com a necessidade que eu tive também de compartilhar toda essa minha paixão pelo universo literário de uma forma mais ampla. E é por isso que eu resolvi fazer o meu canal. De onde que surgiu esse nome? Como eu falei, ele já veio do blog, foi cancelado primeiro porque a plataforma, que era o Blogger, não existe mais, não se utiliza mais. E também porque na época, isso quando eu ainda fazia faculdade, eu publiquei algumas polêmicas que aconteceram no meu curso da faculdade. E por causa disso e de outras coisinhas também, fui cortada. Me desligaram da plataforma, então eu perdi meu blog. E na época, por que que eu quis colocar o nome de minestra de letrinhas? Foi uma coisa bem pensada. Surgiu da intenção de misturar algo cultural, que é a minestra, que é uma sopa de feijão, macarrão e legumes, que é muito comum na cidade onde eu nasci, que é Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul. Também eu quis fazer um jogo com a minha profissão, que na época eu ainda estava cursando letras. Então, por isso, de letrinhas. Letrinhas também é o nome do macarrão, que vai na minestra. E aquele macarrão que é tudo umas letrinhas mesmo. Ah, e o próprio letrinhas também faz alusão a esse universo literário que eu queria compartilhar com o mundo. Originalmente, os ingredientes que vão nessa sopa, que é feijão, macarrão, legumes, às vezes alguma carne, frango, sei lá, alguma coisa. Originalmente, eles não são ingredientes que se misturam, mas na minestra, nessa sopa cultural, eles funcionam muito bem. É um dos significados também do meu blog e do meu canal agora, é essa mistura. Por exemplo, música e poesia, várias coisas, várias questões do universo literário que originalmente elas não aparecem misturadas. Claro que, por exemplo, a gente pode ter uma poesia cantada, alguma coisa assim. Mas, originalmente, são coisas separadas, mas que juntas funcionam bem. Trazer não só resenhas de livro, textos, coisas de textualidade, qualquer coisa do universo literário que eu achar interessante. E ter pra fazer um vídeo, falar sobre isso, vou trazer pra cá. Da mesma forma que funcionava o blog, só que agora vídeo. Basicamente, o canal Minestra de Letrinhas vai ser isso. O que eu pretendo com esse canal, então? Primeiramente, é mais um hobby mesmo. Eu não espero, assim, eu não tenho ambições monetárias com esse canal por enquanto. Porque eu sei que pra começar a ganhar money com o YouTube demora um pouquinho. As pessoas, primeiro, tem que gostar do teu canal. Deixa eu regular um pouco esse brilho que tá meio estourado, eu tô achando. É que eu sou muito branca fantasma? Aí acontece isso mesmo. Outra coisa que eu queria falar, gente. Eu sou bem amadora nessas coisas de filmagem, de coisa. Eu tô usando a minha webcam, que eu comprei pras aulas. Então, assim, iluminação, o som, essas coisas. Eu ainda não sei nada, na verdade. Eu só peguei a webcam e tô fazendo os vídeos. Então, um pouco de paciência. Prometo que eu vou me empenhar pra tentar aprender mais sobre isso. Pra ir melhorando cada vez mais, tá? Mas, né, gente, o primeiro vídeo. Porque eu sei também que pra ganhar dinheiro com o YouTube, as pessoas primeiro tem que gostar do teu canal, né? Tem que ter muita visualização. Eu acho que tem até o número certo, não sei. Tem que ter muita divulgação. Tem que ter bons equipamentos. Coisa que eu não tenho. Então, assim, por enquanto, é mais um hobby mesmo. Se começar a melhorar, eu ver o que vai pra frente. Seja alguma coisa um pouco mais profissional mesmo. Aí, a gente começa a pensar. Sei lá, como é que funciona. Nem sei. Qual que é a constância que eu pretendo publicar os vídeos? Esse é o primeiro vídeo, tá? Tem uns outros aí, que vocês vão ver aí, que é uns pedacinhos de aula aí. Esses vídeos, gente, não desconsiderem, tá? Porque eu gravei eles pra me inscrever em um programa pra poder dar aula. Mas eu pretendo postar, não sei se gravar, mas pretendo postar pelo menos um vídeo por semana, nesse começo. Mais um vídeo mesmo pra apresentar a minha proposta que eu quero com esse canal. E... E é isso. Já se inscrevam aí, né? Curte o vídeo que ajuda. E coloca o sininho, porque daí toda vez que você... Que tiver um vídeo novo, vai te avisar pra você vir aqui assistir. Pra começar um canal, eu acho que esse vídeo tá ótimo. Deem sugestões do que vocês acham que seria legal eu falar aqui, né? Que tem a ver com o universo literário. Se tem algum livro que vocês gostariam de recomendar, alguma coisa. Mas deixem sugestões. Vamos, assim, tentar ir crescendo juntos. E eu e vocês que estão me assistindo. Meu objetivo é um dia uma editora me contratar pra eu fazer revisões em trabalhos mais complexos, né? Em textos mais complexos. E sou professora de português. Então é com isso que eu trabalho hoje. E acho que é isso. A gente vai se falando nos vídeos. Eu vou contando mais um pouquinho sobre mim. Mais um pouquinho sobre o que é a literatura na minha vida. Se eu tiver esquecido de falar alguma coisa, eu anoto e falo no próximo vídeo. Editoras, me notem. Queimadinhas de índia em todos. Boas leituras. Boas escritas. E até o próximo vídeo. Tchau. Boas leituras. 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 Obrigado.